Quem terminou com a messa, solta e solta Oh meu parceiro, aqui eu tô com os meus Aproveita essa batalha comigo que a próxima você vai falar com Deus Porque eu vou gravar contigo aqui, irmão Você tá ligado, mano? Eu vou te correr no cajão Então se ele quer na carreira, chega o pecado ruim pra avisar quando é seu flow Tá ligado, mano? De aqui pra vocês vão no show Você tá ligado que esse cara é meu MC Eu chego meu pesado mandando fazer isso aqui Você tá ligado? Esse cara é meu MC Ele é jogador de baleia azul, pode crer Tá ligado que eu chego no proceder Mandando no papo reto aqui pra você, seu parceiro Um, dois, três Minha rima vem a mil Seu quarto cana É a cana que movimenta o Brasil Seu zero Ruau A principalista Com isso mesmo Que é o rima que tá na teia Esse é o quê? MC Que é essa careca feia Seu zero Ruau É o que tá na rima Eu vou mandando aqui uma rima pros MC Se alguém quer escrever Tem uma caneta aqui Mas só que tá ligado São que bom Que essa caneta tinta sai do topa E do topa na tinta A cor é marrom Sudevo representa Tá ligado Ei Aí Daquele jeito Já foi falado desde o começo Sem panografia Sem atingir A mais um no outro Vamos que vamos Batalhar Não se for achar Certo? E... É um Pokémon Só pra lembrar Entendeu, Mike? Entendeu, PJ? Só pra lembrar Vamos É, pelas regras Eu já deveria estar descansificando Só que Pra não ser justo com os próprios Os que vem também aí, ó Vamos deixar essa vez passar Mas que seja a última da próxima Vocês dois, você, ele E todos os outros aí estão sabendo Não vai poder existir mais A próxima é... Já era Vem, boiú 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 Vem, boiú